Reverendíssimo Padre Nilce, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs presentes nesta Igreja Matriz, queridos internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações, pela Web Radioativa e também pela Rádio Difusora FM. Hoje na liturgia, o livro do Apocalipse usa uma frase dizendo É hora de ceifar, significa é hora de colher, ceifar significa colher. E ele vai dizer, porque já está madura a seara da terra. Amadurecer, meus irmãos e irmãs, é um processo do qual nós temos que passar. E o amadurecimento não acontece da noite para o dia. O amadurecimento, ele não é instantâneo. E esse amadurecimento é que faz a nossa conversão acontecer. Por isso que eu sempre digo, não existe conversão instantânea. Vez assim, converteu, não. O que é instantâneo, é a decisão. Aquele momento em que a pessoa toma uma decisão, de aceitar, de seguir Jesus, de esquecer o passado e vida nova pela frente, aquele momento é instantâneo. A decisão de seguir Jesus Cristo. Mas, a conversão é um processo, que vai acontecendo no dia a dia. Por isso que a gente fala, a conversão exige amadurecimento. Imaginem vocês, um time de futebol, que esteja perdendo de 3 a 0. Se ele quer empatar o jogo, ele vai ter que fazer um gol de cada vez. Ele vai trabalhar e faz um gol e continua perdendo. E continua trabalhando para fazer o outro. Assim, somos nós. Não adianta querer fazer tudo de uma vez. Nós temos que ter paciência conosco mesmo. Assim, nós podemos dizer que se temos que andar 10 metros, eu não vou dar um passo de 10 metros, ou um pulo de 10 metros. Eu tenho que andar passos de 40, 50 centímetros, de cada vez, até chegar aos 10 metros. E isso não se faz, às vezes, da noite para o dia. A nossa santidade, ela é construída durante esse caminhar da nossa vida terrena. É como se comparássemos, já que estamos falando de coleta nesse livro, uma fruta. A fruta, se você pegar uma laranja, uma manga, uma goiaba, ela tem que ser colhida no tempo certo, quando ela está quase madura ou já madura. Porque se nós colhermos esta fruta, ainda pequena, ainda verde, ainda sem estar devidamente formada, ela não vai amadurecer, ela vai apodrecer. Então, por isso que a gente fala que na nossa vida de cristão, nós temos que olhar, como diz o livro de Eclesiastes, que existe tempo para tudo. Tempo para sorrir, tempo para chorar, existe tempo para todas as coisas. Então, nós temos que ter a paciência com esse tempo. Primeiro, paciência conosco mesmo. Como é que você sabe se uma pessoa tem paciência com os outros? Basta você olhar se ela tem paciência com ela. Quem não tem paciência consigo, não tem paciência com os outros. Quem não se aceita, quem não aceita os seus defeitos, as suas falhas, dificilmente aceita do outro. Porque justamente falta esta paciência que nós estamos falando. Nesta caminhada que nós construímos, não tem como queimar etapas. Na conversão das pessoas, no início da caminhada, cada um tem seu tempo. Não adianta a gente querer que todo mundo chegue junto. Um vai chegar à frente, o outro vai chegar depois, o outro depois. Porque cada um tem as suas limitações, nós não somos iguais. Eu costumo dizer que se você quiser praticar injustiça, existe uma forma correta. Praticar injustiça. É só tratar todo mundo igual, você vai ser injusto. Porque você vai achar, tratei todo mundo igual, então eu fiz justiça. Não, você não fez justiça. Quando a gente trata todo mundo igual, a gente comete um monte de injustiça. Porque as pessoas não são iguais. Eu lembro aquele desenho que vocês todos já viram. Eu repito de novo para mostrar o que é tratar as pessoas com equidade. Com justiça significa levar em consideração as limitações de cada uma. Imagine vocês que exista uma partida de futebol, tem um muro lá de dois metros de altura. E tem três pessoas. Uma que tem um metro e setenta, a outra que tem um metro e cinquenta e a outra que tem um metro. Se você tratar todas elas iguais, você vai dar um banquinho na mesma altura para todas elas. Um banquinho de cinquenta centímetros. Se elas subirem em cima do banquinho, a que tem um metro e setenta vai vir a partida. As outras duas não vão conseguir ver. Então você vai ter que dar um banco mais alto para aquela que é mais baixa. É isso que a gente diz fazer justiça. Meus irmãos, como é bom também ouvir neste evangelho, esta palavra de Jesus que nos conforta. Depositar a nossa confiança unicamente em Deus. E ficar alerta, ficar atento com os falsos profetas do fim do tempo. Aquele que vai dizer, sou eu, estou aqui, eu falo em nome de Jesus. E aí vai anunciando um monte de barbaridades, vai anunciando um monte de desgraças. Realmente em nome de Jesus. E enquanto isso, enchem os seus bolsos, surrupiam tudo dos mais pobres. Jesus está falando isso, neste evangelho de hoje. E a gente precisa estar atento, porque a gente vê isso. Aos olhos, salta aos nossos olhos. Pessoas que não estão preocupadas com evangelização. Pessoas que não estão preocupadas com a salvação das almas. Mas estão preocupadas com ganhar dinheiro, com encher o bolso. E isso é o que Jesus chama de falso profeta. E quando Ele está a dizer, a hora se aproxima, mas não é agora. Porque muitas coisas ainda vão acontecer. Então a gente tem que tentar entender e extrair aquilo que a gente chama demora de Deus. Mas Deus não demora. Nós é que somos muito impacientes. Nós temos que chamar de santa paciência de Deus conosco. Porque na verdade, o que Deus está querendo é que mais e mais pessoas se convertam e possam ser salvas. É como, imaginem vocês, um pai e uma mãe que tem lá dez filhos. E aí está vindo uma tempestade, uma enchente que vai derrubar a casa, vai matar todo mundo. E só tem cinco filhos ali, cinco não chegou ainda. O pai e a mãe ficam esperando, até ver quantos mais vão chegar, até o último instante. Para tentar salvar todos. E é isso que Deus faz conosco. Essa paciência em esperar, para salvar todos os seus filhos. Por isso que a gente tem que ficar atento a isso. E Jesus faz, neste Evangelho, uma alusão à destruição do templo. E eu queria que vocês prestassem bem atenção. Ele vai dizer, não ficará pedra sobre pedra. Ele falava do templo de Jerusalém. E nós podemos falar hoje de muitos templos de pedras que existem por aí. Por que que Jesus falava isso? Porque ele percebia, que eles valorizavam mais o templo do que Deus. E tem muita gente hoje que valoriza, mais o templo do que Deus. Mais a igreja prédio, do que as pessoas que são a verdadeira igreja. Vejam vocês. Às vezes porque o prédio da igreja é tombado pelo patrimônio histórico. Então aquilo fica um negócio, um fervor com aquele... Ah, porque é ponto turístico. E eu estou falando porque essa igreja é ponto turístico. Não sei se vocês sabem, mas aqui é ponto turístico. Aí vem as obras de arte que tem na igreja. Aqui tem um monte de obras de arte nesta igreja. As belas roupas dos ministros, dos padres. Que coisa linda, né? Mas tudo isso não é o mais importante. É claro que eu tenho que zelar pelo patrimônio da igreja, etc. Senão cai tudo mesmo. Mas isso não é o mais importante. Jesus está dizendo, o mais importante é o reino de Deus. O mais importante é a salvação das almas. Vocês imaginam que bonito uma igreja com ar-condicionado, uma igreja com a mofa dada. Uma igreja cheia de tapetes vermelhos, cheia de orquídeas e não sei o quê, etc. E o povo vai tudo para o inferno. Eu prefiro rezar a barra e ir para o céu. É isso que Jesus está chamando. Nós não podemos, quando Ele fala, e a gente lembrar de bens materiais. O Papa Francisco lembra e repete, uma frase de São Lourenço, quando Ele diz. Que o tesouro da igreja é o pobre. E aqui eu lembro que eu estive, há uns anos atrás, na missa de corpo presente do bispo emérito de Franca, Dom Diógenes, quando ele faleceu, lá na catedral Nossa Senhora da Conceição. E quando foi ler o testamento daquele homem, eu fiquei encantado, porque ele escreveu assim. Olha que bonito que ele escreveu. Os meus bens materiais ficam para a igreja. E eu peço que os meus familiares respeitem a minha vontade. Que os meus familiares respeitem essa minha vontade. E como é bonito. A gente vê tantos bispos que ficam 40, 50, 60 anos como padre, como bispo. E quando morre, você vai ver o testamento, não tem absolutamente nada de patrimônio. Não tem jatinho, não tem lancha, não tem rancho, não tem fazenda, não tem prédio. E se tem alguma coisinha, ainda deixa para a igreja. É esse o sentido que Jesus chama para esse evangelho de hoje. E isso é muito bonito, porque não é colocar os bens materiais acima daquilo que é o principal. São Cirilo de Jerusalém, que é bispo e doutor da igreja. Ele diz assim, o Senhor, como ele fala que virá dos céus. A gente fica perguntando, como é que ele virá? São Cirilo diz assim, ele voltará do mesmo jeito que ele foi. E como é que ele foi? Sobre as nuvens, por sobre as nuvens. E ele vai voltar por sobre as nuvens. Mas aí ele pergunta, mas qual é o sinal? Para que o inimigo não nos engane, dizendo sou eu, sou eu. O grande sinal, diz São Cirilo, é a cruz. Olha que coisa bonita. Porque não existe Cristo sem cruz. Então o grande sinal é a cruz no céu. Para mostrar que ele fez da cruz o seu trono. E que é pela cruz que ele nos salvou. E aí a gente diz assim, os inimigos da cruz tem medo. Mas nós temos alegria ao olhar para a cruz, porque nós somos a igreja da cruz. Guardem isso. Nós não temos vergonha da cruz. Nós somos a igreja da cruz. Saiam hoje desta liturgia com esta frase. Somos a igreja da cruz. Para você poder entender a cruz também que você tem que carregar durante a sua vida. Que às vezes você reclama que está pesada. E eu encerro lembrando desta memória tão seleta que a gente celebra hoje de Santa Cecília. Que encaixa muito com tudo que nós estamos falando. Santa Cecília era uma jovem muito rica. Nobre, de família influente. Estudiosa de música. Principalmente de música religiosa, sacra. E ela queria ser toda de Cristo. Então ela fez um voto secreto. De ser celibatária, da castidade no celibato. De não se casar e de manter-se virgem, oferecendo-se inteiramente a Deus. Só que ela fez isso escondido, secreto. E aí os pais dela queriam que ela casasse. Arrumaram lá um casamento para ela e ela não queria casar. Mas acabou obedecendo os pais e casou com o Valeriano. E ela, desesperada, se ajoelhou e pediu a Deus. Através do seu anjo da guarda e da Virgem Maria. Para que não deixasse ela quebrar aquele voto que ela tinha feito. Apesar dela casar. E ela casou. E na noite de núpcias. Quando estavam só os dois, ela e o marido. Ela disse para o marido. Ela contou para ele tudo o que tinha feito. O voto que tinha feito. E como vocês sabem. Não coloquem a mão num consagrado de Deus. A Bíblia fala muito isso. E aquele homem, apesar de não ser cristão. Ele respeitou Cecília. Mas ele colocou uma condição. Ele disse para ela. Então eu quero ver esse anjo que você está falando. Que está te protegendo. E ela, Cecília, fala para ele. Olha, vai lá e explica para o Papa. Porque o Papa estava lá na catacumba. E o Valeriano, o marido de Santa Cecília. Ele junta com o irmão dele chamado Tibúrcio. E vai até o Papa. E ele ouve uma pregação muito bonita. E no final da pregação. Ele se converte. Ele toma a decisão de aceitar Jesus. E naquela decisão de aceitar Jesus. Os dois são batizados. E os dois. Ele volta então. Feliz da vida por ter recebido Jesus no batismo. E ele diz para Cecília. Então vamos viver. E você não vai quebrar o seu voto. Mas aí, não aceitaram. E aí acabaram denunciando os três. E os três foram presos. Foram julgados. Foram condenados. E como eles recusaram. A negar a fé em Jesus Cristo. Todos os três. Tiveram a cabeça cortada. Foram decapitados. Então. A gente lembra da coragem dessa mulher. Que através desse gesto. Não só salvou a Cície. Tornando uma santa da igreja. Mas salvou o seu marido. E o seu cunhado. Também porque foram batizados. E martirizados. E a gente lembra também. Que ela é. Uma das sete mulheres. Que constam no cânon da missa. Santa Cecília. Ao lado de Felicidade. De Perpétua. De Águia. Da Luzia. Inês. E Anastácia. São as mulheres. Se vocês pegarem a oração eucarística número um. Vai aparecer. No cânon da missa. E concluo. Pedindo que todos nós. Rezemos. Pelos nossos ministérios de música. Principalmente os da nossa paróquia. Das nossas comunidades todas. Para que seja um exemplo de fidelidade. E de abandono à vontade de Deus. Como Cecília foi. E eu rogo a vocês. Estudem música. Estudem música litúrgica. Estudem música sacra. Não fica esperando que alguém vá fazer vocês estudarem. Faça como ela. Se preparem para cantar. Porque vocês não cantam para plateia nenhuma. Vocês cantam para uma assembleia. Onde Deus se faz presente. E isso é muito grave. Isso é muito importante. Lembrar que ninguém canta na missa para se exibir. Mas canta para Deus. Canta para a assembleia. Elevar a sua alma até Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.